Uma música que teve a sua primeira versão com 25 minutos de duração. E depois foi reduzida pra 8 minutos e 59 segundos. Como definir November Rain? Um clássico dentre os clássicos. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English & Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse aqui. Mais vídeos de inglês com música, de inglês com rock e de inglês com os clássicos do rock'n'roll. E esse clássico de hoje tá presente nessa belezura aqui. Use Your Illusion 1, que foi o quarto álbum de estúdio da banda Guns N' Roses e foi lançado em setembro de 1991, simultaneamente com o outro álbum Use Your Illusion 2. E tem uma curiosidade bem legal da capa desses CDs, que elas são idênticas. A única coisa que muda é a cor, que é amarela no Use Your Illusion 1 e azul no Use Your Illusion 2. E ambas as capas foram baseadas em um detalhe da tela do artista renascentista Rafael, que é a Escola de Atenas. E November Rain foi escrita pelo Axl Rose e tanto a letra quanto o clipe se baseiam num conto do autor Del James, chamado Without You, e que faz parte de uma obra dele intitulada The Language of Fear, traduzindo A Linguagem do Medo. O Axl era bastante amigo do autor Del James, que inclusive contribuiu com outras duas letras do Guns, The Garden e Yesterdays. E o Axl começou a trabalhar na composição de November Rain no início do ano de 1983. E a música só foi lançada como single em fevereiro de 1992. Cara, imagina, foram quase 10 anos ali pensando, trabalhando, passando tempo com aquela música, com esse clássico que nasceu da forma como nasceu. Claro, apesar de alguns ajustes que foram feitos depois, mas virou realmente uma obra-prima que tá eternizada. E o Axl, ele era muito fã do Elton John. E o arranjo harmônico-sinfônico de November Rain, que foi escrito pelo próprio Axl, foi muito influenciado pela obra Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. E as bandas Led Zeppelin e Queen também tiveram uma grande influência durante todo o processo de composição dessa música. O clipe de November Rain foi dirigido pelo Andy Morihan. E é não só um dos clipes mais famosos de todos os tempos, como também é um dos mais caros de toda a história. Com um orçamento ali na casa de um milhão de dólares. Inclusive, a igreja das filmagens, sabe aquela igrejinha branca épica que a gente vê o Slash solando lá na frente? Pois é, ela foi transportada para o deserto, exclusivamente para as filmagens do clipe. E o clipe de November Rain mostra uma jornada, que passa pelo dia do casamento do Axl, que no clipe, inclusive, é encenado pela sua namorada da época, a Stephanie Seymour. E aí, depois, tempos depois, a gente vê esse mesmo Axl precisando lidar com a morte da sua esposa. E esses dois eventos no clipe se passam no mesmo lugar, nessa épica igrejinha branca. Que é, então, o palco do casamento e depois do funeral. O que, de alguma forma, retrata esses contrastes da vida. E, de alguma forma, a música também fala ali como lidar com um amor não correspondido. E como os corações podem mudar com o tempo. E como os amores podem ir e vir. Mas, o tempo é o senhor de tudo. E nenhuma ferida dura pra sempre. E os momentos mais desafiadores da vida também vão passar, assim como a chuva de novembro. Então, bora aprender inglês com o November Rain e aprender a cantar esse clássico do Guns. A primeira estrofe começa assim. When I look into your eyes. Quando eu olho dentro dos seus olhos. Aqui tem um negócio interessante, que é essa preposição aqui. O into. Que ela é diferente de in, dentro. Quando a gente fala into, a gente tem ali uma ideia de movimento. Então, quando ele fala assim, ó. When I look into your eyes. Quando eu olho dentro dos seus olhos. Então, dá essa ideia do movimento, né. Que o olhar vai entrando dentro do olho da outra pessoa. A gente viu essa preposição também na música one do you too. Quando ele fala assim, well, it's too late tonight to drag the past out into the light. Bem, é tarde demais essa noite pra arrastar o passado. Tirar o passado lá de onde ele tá. E arrastá-lo na direção da luz. Into the light. Percebe também a ideia de movimento aí? E into também aparece em switch iron mine. Também do Guns. Quando ele fala, I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Eu odeio, eu detesto olhar dentro desses olhos, ou dentro daqueles olhos. E ver um mínimo que for de dor. Então, mais uma vez aqui, a ideia de movimento do olhar. O olhar que vai penetrando, que vai entrando dentro dos olhos de uma outra pessoa. Se você ainda não assistiu as aulas com one e com switch iron mine, os links vão ficar aqui na descrição do vídeo. Pra você assistir quando essa aula aqui terminar. Então aqui, when I look into your eyes. Quando eu olho dentro dos seus olhos. I can see a love restrained. Eu posso ver um amor que tá ali reprimido. But darling, when I hold you. Mas querida, quando eu te abraço. But darling, when I hold you. Don't you know? I feel the same. Você não sabe? Eu sinto o mesmo. Quando eu olho dentro dos seus olhos. Eu posso ver um amor reprimido. E quando eu te abraço, querida. Você não sabe? Eu sinto essa mesma coisa. Vamos cantar junto aqui. Primeiro devagar, no ritmo. E depois com o acompanhamento. Aqui um detalhe importante. Um recado muito importante. Pra você que também acha que ouvir um bom solo de guitarra alimenta a nossa alma. Alimenta, renova as energias do nosso espírito. Porque é isso que um bom solo de guitarra faz com a gente. Você não vai ver o solo de guitarra no karaokê. Aqui no final deste vídeo. Porque você já sabe, eu sempre preparo o karaokê das aulas aqui do canal. Pra você poder treinar, cantar a letra da música. Exclusivo pros inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu neste canal. Aproveita e se inscreve nesse momento. Só que o nosso objetivo aqui não é canto, não é tom, não é afinação, não é a parte instrumental da música. Nosso objetivo aqui é o quê? É entender o inglês, treinar o inglês e a letra da música. Então, a gente foca aqui o karaokê sempre na parte da letra da música. A gente tira um pouquinho da introdução, dos solos que ficam ali no meio da música ou no final. Pra deixar o negócio bem focado no inglês mesmo. Então, não briga comigo. Você não vai ver os solos do Slash aqui. Você vai treinar o inglês e depois você vai lá para as suas plataformas de streaming preferidas. Coloca a November Rain pra tocar e curte. E curte todos os trechos dos solos do Slash nessa música. E também o piano do Axl e toda a parte de orquestra. E tudo que essa música tem a nos oferecer. Combinado? Então, vamos lá. Vamos cantar essa parte aqui devagar. Canta comigo aí em voz alta. O mais importante agora é você cantar em voz alta junto comigo. Não tem nenhum problema se errar. Let's go. When I look into your eyes I can see your love restrained But darling, when I hold you Don't you know I feel the same? When I look into your eyes I can see your love restrained Darling, when I hold you Don't you know I feel the same? Cause nothing lasts forever Porque nada dura pra sempre. Então aqui a gente tem o cause Que é uma forma bem informal Da gente falar o because Desse jeito aqui Cause Cause nothing lasts forever A gente já viu que essa estrutura aqui ó Nothing Ou então quando a gente vê também Nobody Anybody Somebody E a gente tem um verbo junto dessa estrutura O verbo ele vai pra terceira pessoa Por isso é que a gente tem um Szinho aqui no final de last No sentido de durar Nothing lasts forever Nada dura pra sempre And we both know hearts can change E ambos nós dois sabemos Isso não existe em português Pelo amor de Deus Não é dessa forma que a gente fala Mas significa isso E nós dois sabemos And we both know hearts can change Que os corações podem mudar And we both know hearts can change And it's hard to hold a candle E é difícil segurar uma vela Então é difícil, é duro It's hard to hold a candle É difícil segurar uma vela In the cold November rain É difícil manter uma vela acesa Aquela chama acesa Na chuva fria de novembro Aqui a gente pode fazer uma analogia com Em tempos difíceis Porque pensa Numa chuva de novembro Novembro lá nos Estados Unidos No hemisfério norte É inverno Então quando chove nesse período Dependendo da região É aquela chuva bem fria mesmo Fazendo uma analogia com momentos da vida Onde a gente passa por situações Por momentos muito desafiadores Que apresentam questões Problemas Que nos desafiam mesmo A encontrar soluções Ou aprender a lidar com os nossos próprios sentimentos Que às vezes são doídos E difíceis da gente conseguir encontrar maneiras Para conviver e passar por esses momentos Nessas horas é muito difícil Da gente manter a alegria Da gente manter o bom humor Da gente manter a nossa paz de espírito Seria mais ou menos isso, né? É difícil manter uma vela acesa Uma chama acesa Durante esses momentos de tormenta It's hard to hold a candle In the cold November rain E aqui a gente também pode observar Que o verbo hold Ele pode adotar significados diferentes Em inglês isso é muito comum Às vezes uma palavra pode adotar significados diferentes E às vezes um verbo pode adotar sentidos diferentes também O que manda sempre vai ser o contexto Quer ver o exemplo? A gente já viu em outras músicas aqui do canal O verbo hold significando abraçar E o verbo hold significando segurar Na música I don't wanna miss a thing Do Aerosmith Aparece assim I just wanna hold you close And feel your heart so close to mine Eu só quero te abraçar Bem pertinho I just wanna hold you close E depois a gente também viu aqui Nessa mesma música November rain But darling when I hold you Don't you know I feel the same Mas querida, quando eu te abraço Você não vê que eu sinto a mesma coisa? Então nesses dois exemplos aqui O hold como abraçar Mas ele também pode adotar o significado de segurar Por exemplo Na música Linger da banda The Cranberries Ela faz a pergunta So why were you holding her hand? Então por que você tava segurando na mão dela? Why were you holding her hand? E aqui também Dentro da própria November Rain A gente vê o hold como segurar It's hard to hold a candle in the cold November Rain Então ó Vários contextos diferentes E os significados diferentes De abraçar e de segurar E isso é uma das coisas muito legais A gente aprender inglês com música Porque é tudo muito dinâmico E a gente vai tendo acesso A vários cenários diferentes Onde as estruturas vão sendo usadas E o hold ainda pode adotar um outro significado Como a gente viu por exemplo Na música You Gotta Be Da cantora Desiree Quando ela fala assim Listen as your day unfolds Challenge what the future holds Preste atenção enquanto o seu dia se desdobra Listen as your day unfolds E desafio que o futuro reserva pra você O que o futuro tá segurando pra você Mas nesse sentido de reservar Então desafio que o futuro reserva pra você Challenge what the future holds E I don't wanna miss a thing Do Aerosmith Linger da banda The Cranberries E o Gotta Be da Desiree Vou deixar todos os links pra essas aulas Aqui na descrição do vídeo Pra depois você poder maratonar Uma por uma E agora vamos cantar Essa parte aqui devagar Dentro do ritmo E depois já entra o acompanhamento Let's go Cause nothing lasts forever And we both know hearts can change And it's hard to hold the candle In the cold November rain Cause nothing lasts forever And we both know hearts can change And it's hard to hold the candle In the cold November rain We've been through this such a long, long time Nós passamos por isso há muito, muito tempo Então esse such aqui pra poder intensificar We have been through this A gente já passou por isso A gente já enfrentou isso Such a long, long time Há muito, muito tempo Just trying to kill the pain Apenas tentando acabar com a dor Apenas tentando matar a dor Just trying to kill the pain Essa parte aqui ele canta mais rápido Fica um pouquinho mais acelerado Mas vamos lá Junto comigo Fica assim We've been through this such a long, long time Just trying to kill the pain Oh yeah We've been through this such a long, long time Just trying to kill the pain Mas os amores, os amores eles vão e vêm But lovers always come and lovers always go Aqui a gente pode entender lovers como os amores ou os amantes Então os amantes eles sempre vêm Lovers always come e os amantes, os amores sempre vão E ninguém tem certeza de verdade No one is really sure who is letting go today Quem você tá deixando ir hoje? Os amores sempre vêm, os amores sempre vão E ninguém tem certeza de verdade quem que tá deixando ir embora hoje Quem que tá deixando partir hoje Walking away, indo embora Nesse sentido de indo embora da sua vida Deixando de estar ali presente Bora dentro do ritmo em voz alta comigo Fica assim ó But lovers always come and lovers always go And no one's really sure who is letting go today Walking away Fica rápido, eu sei Eu sei Renata, essa parte tá muito acelerada Você precisa fazer o que? Treinar Várias vezes De maneira lenta E depois você vai acelerando A medida que você treina O karaokê do final tá aqui Para isso Pra você poder voltar depois E depois você pode voltar quantas vezes você quiser Aqui nesse vídeo Pra treinar a música com o karaokê Inclusive na descrição Já ficam os capítulos separadinhos Você já pode ir lá direto no karaokê Pra poder treinar a música no final Então vamos lá Mais uma vez But lovers always come and lovers always go And no one's really sure who is letting go today Walking away But lovers always come and lovers always go And no one's really sure who is letting go today Walking away E aqui olha que interessante A gente vai ver duas expressões idiomáticas dentro da mesma frase A gente já viu expressões idiomáticas em outras músicas Em Comfortably Numb tem expressão idiomática Em Sweet Child O' Mine tem expressão idiomática Em Linger tem expressão idiomática Em Comfortably Numb a gente viu duas dentro da mesma música Agora aqui em November Rain a gente vai ver duas dentro da mesma frase Quando ele fala o seguinte If we could take the time to lay it on the line Então aqui ó Na primeira parte Take the time É uma expressão idiomática E lay something on the line É outra expressão idiomática Então pra gente poder entender essa estrofe Primeiro vamos entender as expressões idiomáticas E aí a gente vai usar dois dicionários diferentes Que eu sempre dou de dica aqui pra vocês Que eu dou de dica pros meus alunos Primeiro vai ser o The Free Dictionary Lá na parte de idioms Pra gente poder ver a expressão idiomática Take the time O que significa esse idiom? To make an effort To spend enough time on something To do it properly or sufficiently Então é você despender um esforço Pra você conseguir passar tempo o suficiente com alguma coisa Pra que você possa fazer isso de maneira adequada Olha aqui dois exemplos que a gente tem If you can't even take the time to read my emails Se você não pode nem tirar um tempo pra ler os meus emails Vê aqui o significado Tirar um tempo para If you can't even take the time Se você não pode nem mesmo tirar um tempo To read my emails Para ler os meus emails How can I expect you to follow my instructions? Como é que eu posso esperar que você siga as minhas instruções? O segundo exemplo You need to take the time to roll out the dough Você precisa tirar um tempo Separar um tempo Para abrir a massa You need to take the time to roll out the dough Or else they won't bake properly Porque senão eles não vão assar direito Então provavelmente alguém conversando com outra pessoa Sobre alguma receita ou de cookies, né? De biscoitos, de quiche De alguma coisa que precisa de abrir a massa Só que você precisa separar um tempo Pra poder abrir a massa direito Senão ela não vai assar da maneira adequada Então take the time É tirar um tempo para fazer alguma coisa Lay something on the line Pode ter dois significados Ele pode ter o significado de colocar alguma coisa em risco To risk harm to something Então pode ameaçar ser um risco para alguma coisa O exemplo que a gente tem aqui I'd be laying my career Ou então my life Eu poderia estar colocando a minha carreira ou a minha vida On the line Em risco By giving you that information Por estar te dando aquela informação Então eu poderia estar colocando I would be laying my career or my life A minha vida ou a minha carreira Em risco On the line Por estar fornecendo aquela informação E o segundo significado Que lay something on the line pode adotar Ele é bem informal Que é o que a gente vai ver aqui na letra da música Que é To say very clearly That something is the case Então é falar de uma maneira reta Clara e direta Aquele papo reto que você manda pra alguém Falando de forma assim Bem direta Sem muito rodeio Exemplo You are just going to have to lay it on the line Você vai ter que simplesmente mandar a real Eu gosto de traduzir dessa forma Mandar a real Ter um papo reto e mandar a real You are just going to have to lay it on the line Você vai ter que mandar um papo reto And tell her E dizer para ela That her work's not good enough Que o trabalho dela não é bom o suficiente Então Take the time to do something É separar um tempo Tirar um tempo pra fazer alguma coisa E lay something on the line Pode significar Colocar alguma coisa em risco Arriscar alguma coisa Ou então mandar a real De alguma coisa que precisa ser falada De maneira clara e direta Então você já percebeu O tanto que as expressões idiomáticas Aparecem em músicas Por quê? Porque elas são usadas o tempo inteiro Pelos falantes nativos Só que no canal já apareceu em várias músicas E se você for aprender comigo No meu treinamento online De expressões idiomáticas Provérbios e ditados populares em inglês Você vai ver mais de 100 dessas expressões Contextualizadas com cenas do seriado Friends Isso no módulo 1 E no módulo 2 você vai aprender Mais de 100 provérbios e ditados populares em inglês Se você quiser transformar a sua comunicação Ter uma comunicação mais natural E mais fluida Mais descolada Sabe? Mais próxima mesmo dos falantes nativos Porque você consegue isso Quando você domina E entende o uso Das expressões idiomáticas Se você tiver interesse Em conhecer o meu curso Eu vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo E também fixado No primeiro comentário Aqui embaixo Dentro da letra da música Quando ele fala If we could take the time Se nós pudéssemos tirar um tempo If we could take the time To lay it on the line Pra poder mandar a real Simples assim Fica lá de joguinho Duas pessoas que se gostam Que estão apaixonadas Que gostariam de ficar juntas Mas fica ali de joguinho Ao invés de quê? De tirar um tempo Pra poder mandar a real um pro outro É isso É isso Ou não é isso Não é isso A gente vai ficar junto Vai ficar junto Não vai ficar junto Não vai ficar junto Pronto Resolveu Por quê? Se eles pudessem tirar um tempo Pra poder mandar a real If we could take the time To lay it on the line I could rest my head Eu poderia descansar A minha cabeça Just knowing That you were mine Apenas sabendo Simplesmente sabendo Que você era minha All mine Toda minha Se a gente pudesse tirar um tempo Bater um papo reto E mandar a real Eu ficaria tranquila Eu ficaria sossegada Sabendo que você é minha Só minha Vamos cantar Dentro do ritmo Também fica bem rápido Essa música É uma música mais rápida Em alguns momentos Mas perfeitamente possível De ser cantada É só você treinar Vamos lá Rápido Mas devagar Inclusive esse livro é ótimo Vamos lá Canta junto comigo Fica assim If we could take the time To lay it on the line I could rest my head Just knowing that you were mine All mine If we could take the time To lay it on the line I could rest my head Just knowing that you were mine All mine Então cara Se você quer me amar Não fica se contendo Sabe? Não hesita So if you want to love me Se você quer me amar So if you want to love me Then darling Don't refrain Então querida Não se contenha Não hesite em fazer isso Then darling Don't refrain Or I'll just end up walking Ou então Eu vou acabar indo embora Or I will Moda o verbo aqui do futuro Contraído Vira all Então Or I'll just end up walking Ou então Eu vou acabar partindo Eu vou acabar indo embora In the cold november rain Na chuva fria de novembro Então sabe? Naquele momento que tá difícil Que a relação tá complicada Que um treino Um negócio não tá indo Então Você quer me amar? Você quer? A gente quer vai ficar junto? Vai ficar? Então cara Vamos tirar um tempo aqui Mandar a real um pro outro Vamos conversar abertamente Porque senão Vai acabar aqui Eu vou embora Nesse momento difícil Se a gente não tiver uma conversa franca Eu vou embora Vamos dentro do ritmo Fica assim So if you wanna love me Then darling Don't refrain Or I'll just end up walking In the cold november rain So if you wanna love me Then darling Don't refrain Or I'll just end up walking In the cold november rain E nesses momentos Que muitas vezes São desafiadores São momentos mais delicados Da vida Seja de casal Seja da sua vida Com umas coisas que acontecem Às vezes a gente precisa De um tempo só pra gente A gente precisa de ficar Um pouco sozinho Pra poder amadurecer as ideias Pra poder refletir É muito importante Ter esse espaço E aí Nesse momento Ele pergunta Do you need some time On your own? Você precisa de um tempo Pra ficar com você mesmo? Pra você ficar com você mesmo? Pra você ficar sozinha? Você precisa desse tempo pra você? Do you need some time On your own? Do you need some time All alone? Você precisa de um tempo Totalmente sozinha? Do you need some time All alone? Everybody needs Some time On their own Todo mundo precisa de um tempo Só pra gente Todo mundo precisa de um tempo Pra ficar sozinho E aqui ó Mais uma vez O everybody Olha o verbo lá na terceira pessoa Por isso que o need Tá com o S no final Everybody needs some time On their own Todo mundo precisa de um tempo Pra ficar sozinho Don't you know You need some time All alone? Você não sabe Que você precisa de um tempo Pra você ficar totalmente sozinha? Let's go Junto comigo devagar Fica assim Do you need some time On your own? Do you need some time All alone? Everybody needs some time On their own? Don't you know You need some time All alone? E aí entra o quê? O alimento da nossa alma O solo de guitarra do Slash Que não vai tá aqui no vídeo O quê? Mas tá na música original Depois você escuta Faz isso com você Você precisa fazer isso com você Do you need some time? On your own? Do you need some time? All alone? Everybody needs some time On their own? Don't you know You need some time? All alone? E eu sei Eu sei que é difícil A gente manter O nosso coração aberto A gente ficar de bem Com a vida Quando tudo ao nosso redor Tá parecendo que Conspira contra a gente Até os nossos amigos Os nossos familiares As pessoas que a gente ama É isso que vem Nessa próxima estrofe Eu sei que é difícil Eu sei que é pesado Eu sei que é duro De manter um coração aberto Nesse sentido De manter um coração aberto De manter a sua paz De manter a sua alegria De viver De ficar de bem com a vida I know it's hard To keep an open heart When even friends Seem all to harm you Quando até mesmo Os seus amigos When even your friends Parecem Seem all to harm you Mesmo quando Todos os seus amigos Parecem que te prejudicam De alguma forma But if you could heal A broken heart Mas se você pudesse Curar um coração partido Olha aqui o could O could de pudesse A música I don't want to miss a thing Do Aerosmith Tem muitos exemplos Lá com could Inclusive um trechinho Onde a gente faz ali Uma diferenciação Do could e do would Que vale a pena Depois você conferir Depois Quando essa aula aqui terminar Então o could Que é um modal verb Que pode adotar O significado de Pudesse Podia Ou poderia Aqui a gente pode pensar Da seguinte maneira If you could heal A broken heart Se você pudesse Curar um coração partido Wouldn't time Be out To charm you Esse não seria O momento exato O momento adequado A hora certa De te encantar Wouldn't time Be out To charm you Então eu sei Eu sei que é difícil Manter um coração aberto Mesmo quando Todos os nossos amigos Parecem nos prejudicar De alguma forma Mas se a gente pudesse Curar um coração partido Esse não seria O momento Perfeito Para te encantar Vamos cantar Fica assim I know it's hard To keep an open heart When even friends Seem all to harm you But if you could heal A broken heart Wouldn't time be out To charm you O amor Tolendo And if you couldour I know it's hard To keep an open heart If not Or And even friends Seem all to harm you E sim, todo mundo, de vez em quando, precisa de um tempo pra ficar sozinho. Sim, todo mundo precisa de um tempo pra ficar sozinho por conta própria. Você não sabe que você precisa de um tempo totalmente sozinha? Mas e se mesmo quando seus medos desaparecerem, as suas sombras continuarem aí? E quando os seus medos desaparecem, saem de cena? E as sombras ainda permanecem. Quando não tiver mais ninguém pra você colocar a culpa, pra você poder apontar o dedo, quando isso não existir, quando esse cenário não existir, eu sei que você vai conseguir me amar. Quando não tiver mais ninguém pra você colocar a culpa. When there is no one left to blame, so never mind the darkness. Então, não importa a escuridão. Never mind the darkness. We still can find a way. Nós, ainda assim, podemos encontrar um caminho, encontrar um jeito, encontrar uma direção. We still can find a way. Because nothing lasts forever. Porque nada dura pra sempre. Even cold November rain. Nem mesmo a chuva fria de novembro. Pra mim, essa frase, ela meio que dá uma resumida em toda essa história que o November Rain conta pra gente. Desses altos e baixos da vida. Dos momentos que, cara, uma hora tá tudo muito bem. Uma hora tá ali com uma vela acesa, com uma chama presente. E, de repente, vem as turbulências. Vem a chuva. Vem a chuva fria de novembro. E a gente precisa, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, aqui neste plano, neste planeta, aprender a lidar com todas essas situações, né? Com todos esses picos e vales. E entender que, ao longo dessa jornada, da hora que a gente chega aqui, até o dia que vai chegar o nosso momento de partir, as coisas vão passar. As situações, elas vêm pro nosso aprendizado, pro nosso aprimoramento moral, espiritual, pra nossa evolução. E tudo, absolutamente tudo que acontece. As coisas boas e as coisas ruins. Elas vão passar. Nada dura pra sempre. Então, não importa a situação que você tá vivendo hoje. Isso aí vai passar. Você pode estar no seu pico de vida. Você pode estar num vale que tá bastante desafiador. Mas vai passar, porque nada dura pra sempre. Nem a chuva fria de novembro. Because nothing lasts forever. Even cold November rain. Vamos cantar devagar. Essa parte fica assim, ó. And when your fears subside. And shadows still remain. Oh, yeah. I know that you can love me. When there's no one left to blame. So, never mind the darkness. We still can't find a way. Because nothing lasts forever. Even cold November rain. When your fears subside. And shadows still remain. And shadows still remain. Oh, yeah. I know that you can love me. When there's no one left to blame. So, never mind the darkness. We still can't find a way. There's nothing lasts forever. Even cold November rain. Aí é aquela parte que a gente acha que a música acabou. Aí depois volta mais meia hora de música. Mais ou menos assim. Então, aqui no karaokê que você vai encontrar no final do vídeo. A música vai acabar de fato nessa parte. Só que depois que entra. Vem o Axl tocando piano. Vem mais um solo do Slash. E aí no final tem uma parte mais pesada. Mais gritada. Onde ele fala o seguinte. Don't you think that you need somebody? Você não acha que você precisa de alguém? Don't you think that you need someone? E aqui, olha a grafia. Olha como é que tá escrito aqui. Esse IA, que é o you, falado de uma maneira bastante informal. Então, don't you think? É don't you think. E ainda quando junta o don't com o IA, vira don't you. Don't you think? Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Você não acha que você precisa de alguém? Você não acha que você precisa de alguém? Everybody needs somebody. Todo mundo precisa de alguém. You are not the only one. Você não é a única. You are not the only one. Você não é a única. E a música fica um tempo repetindo essa parte e tal, até que depois ela se encaminha pro final. E agora o que eu quero saber é, se você é fã de Guns N' Roses, se você também considera November Rain um dos clássicos dentre os clássicos, eu quero saber, deixa pra mim a sua opinião, por favor, que nos comentários eu quero muito saber a sua opinião. E também me conta se você conhecia essas curiosidades a respeito do clipe, a respeito da jornada que a música conta pra gente, e que de alguma forma também é retratada ali no clipe da música. Você conhecia essa obra-prima como a verdadeira obra-prima que November Rain é? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, deixa pra mim o seu like aqui, é muito importante. E compartilha com pessoas que possam ser fãs de Guns N' Roses ou simplesmente possam também querer ter um contato mais profundo com a história e com a letra dessa música. E fica agora com o karaokê, que eu preparo com muito carinho de verdade pros inscritos aqui do canal. Então se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora faz a sua parte, que é o que? Cantar, 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 repetir, 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 quantas vezes forem necessárias. Até que vai chegar aquele momento que você vai conseguir cantar November Rain inteira, sem precisar recorrer à leitura da música. Então agora é com você, treina bastante e eu tô te esperando aqui nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até lá! 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 Um grande abraço e até lá!